Aqui não, Pipo, Pipo! E aí, rapaziada, pescadores, amantes da pescaria, olha onde que eu estou, no lugar mais louco do mundo, depois das pescarias, e a rapaziada que está acompanhando nós, a Band TV, o Gauchinho Paraná, querido, convidou a gente para vir aqui, esse subúdio maravilhoso, é muita loucura, e junto com o Ash Colombo, se você for lá no aplicativo Ash Colombo, você acha o que você quiser, o que você precisa, e junto com o Gauchinho, aqui no Paraná Querido, estamos nós, a nossa equipe Pico, Pico, Pesca, no YouTube, ô Gauchinho, aqui não, Pico, Pico! Aqui sim, aqui no Paraná Querido, tem Pico, Pico! Pico, 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 veja que loucura, Ash Colombo, o Gauchinho Paraná, e quem está com nós? Os maios da Amessin, gente, fala os maios da terceira mega festa que vai ter lá na sua sessão. Aqui não, Pico, Pico, é o terceiro mega evento cultural da Amessin, você não pode perder, você que é pescador, você que é lutador, você que anda de carro, você que tem jipe, né, traz-te off-road para brincar na nossa pista lá, a partir das 8 horas estamos lá, com a Costela Fogo de Chão, mais de uma tonelada de Costela Fogo de Chão, Pico, Pico! 1.200 quilos de Costela, gente! Temos lá exposições de carro, temos carro de rali, jipeiro, já falei, vamos ter a presença de Willian Renan, Bruno César Leandro, Cristian Miguel, Zé Luiz e Rafael, temos também a banda da Polícia Militar se apresentando às 10 horas da manhã, vai ser um show Pico, Pico! Junto com Ash Colombo, junto com Paraná, querido! Não, Chinho! Estamos na banda, hein, Pico! Vamos lá, estamos na banda! Isso aí, isso aí! Vamos lá! Se liga no que eu vou falar! 1, 2, 3 e... Aqui é o Pico Pico! Aê!